Eu trabalhei quatro anos lá na Globo, né? Caramba, mano. Olha o e-mail do Galvão ali, mano. Só que veio a pandemia e mudou tudo. Aí vem Zé Planilhinha falando Ai, o que tá acontecendo aqui? Como é que é falar pro cara que não tá acostumado com e-sport? Porque tu tava na Sport TV. Tá lá ainda? Não. Eu trabalhei quatro anos lá na Globo, né? Então. Cara, tipo... Releção da hora, hein? É. Foi bacana. É uma experiência diferente. Não gostou? Não gostou? Não, não é que eu não gostei, mano. É que quando você tá dentro de uma firma como essa, que tem o potencial de mudar o mundo, Não, é sério. E, mano, o trabalho que eles tão fazendo ali, cara, eles iam mudar o mundo se não tivesse a pandemia de esportes. Entendi. De games, né? Só que veio a pandemia e mudou tudo. Aí vem Zé Planilhinha falando Ai, o que tá acontecendo aqui? Onde que tá esse gasto aqui? Onde que tá esse gasto ali? E acabaram dando uma limada lá no esportes. Entendi, entendi. Mas tem gente muito competente lá dentro. Tem um departamento de esportes lá que a galera é bem inteligente. Não é culpa deles ter acontecido esse corte de esportes. Porque é um corte, mas não teve. Porque antes a Globo sempre produziu seus eventos. Então eu ia lá pro Rio de Janeiro pra narrar Blast Pro Series de CS. Meu, eles têm os direitos do CBLOL. Então, pô, eu ia lá pra fazer o aquecimento do Esport TV, Rainbow Six. Meu, tava dando tudo certo. Daí, de repente, do nada, assim, veio a pandemia. Aí, acabou os eventos presenciais. Acabou os eventos presenciais. Muita coisa foi cortada. Por exemplo, eu ia ter um programa de esportes no Esport TV. Que foda! Com outro cara, ano passado. E aí, tava sendo conversado pra ser em setembro. Daí, do nada, tá ligado? Aí, o mundo começa a acabar. O mundo começa a acabar, etc. Então, o que eu... Assim, não tô dizendo que... Eu não tô falando... Não, pelo amor de Deus. A Globo foi do caramba pra mim. Amo pra caramba. Lá não tem um A pra falar mal da Globo. Eu acho que, tipo, mais pra frente... Acho que as coisas se encaminham pra voltar com os planejamentos que eles tinham. Maneiro. Tomara, mas... Tem que ser um fórum esperto também. Eles são gigantes, cara. Ele não vai abandonar o Esport. Não pode, né, cara? É isso. Você vê o SBT Games lá. Os caras tão indo a passos de formiga ainda, mas tá fazendo alguma coisa. Sempre tem papo da RedeTV também, pô. E eu tava lá dentro. Então, por eu estar lá dentro quatro anos... Não quer dizer que eu saia ainda. Eu ainda vou na CBCS. Tem algumas coisas que eu faço pontual lá. Mas eu não sou mais o cara do... Eu não recebo mais o e-mail que eu tô junto com o Galvão e o Kleber Machado. Que eu recebia. Recebi escala. Eu olhava no computador assim. Falei, caramba, mano. Olha o e-mail do Galvão ali, mano. Eu tava na escala de narrador. Que da hora, mano. Que da hora, né? Eu não tô mais nessa agora. É tipo... Eu sou... Mas da hora de qualquer jeito. Da hora de qualquer jeito. Mas assim, o que eu tô dizendo é que eu tive lá muito tempo e não consegui fazer tudo o que eu queria. Entendeu? Por isso que... Pode ser mais uma aguinha aí. Então, mano, não é que sou insatisfeito. Eu tô insatisfeito com a minha passada que eu tive. Que o tanto tempo que eu tive lá. E batalhei e não consegui fazer as coisas que eu queria botar. Porque o esportes, pra mim... Isso daqui é uma história bem legal. Eu, como falei pra vocês, desde 2010 eu trabalho com internet. Podemos dizer que em 2012 eu parei de trabalhar CLT. Eu parei... Eu falei, velho. A internet tá me dando mais dinheiro aqui. E aí, em 2013 eu fui trabalhar na X5. Que pegou todos os... Que o Gaules falou. Que ele pegou todos os narradores, etc. Mano, até então. Já ganhando dinheiro, comprando carro, etc. Meu pai não reconhecia o que eu fazia. Aí, beleza, né? Deu tipo... Pô, como é que você compra esse carro aí, moleque? Ei, não sei o que lá. Falei, pai, trabalho na internet. Olha aqui. Ei, não vai ver isso daí, não. Aí, beleza. Em 2016 eu fui narrar um campeonato. Que inclusive a SK ganhou. O Major. 500 mil dólares. E essa foi a primeira transmissão de CSGO no Sport TV. Sport TV 2. Tava tendo jogo do Flamengo contra alguém. Mano, a gente ficou na frente do jogo do Flamengo. De audiência? Essa transmissão de audiência. Que isso? A gente ficou na frente deles no Trend Topics do Twitter também. Nessa transmissão. Então, pegou muita gente. E por incrível que pareça, meu pai zapeou o canal. E viu eu. Que da hora. Da hora ligou o celular assim. Daí eu, caramba, mano. Não dá pra atender meu pai, né? Ligou hoje e eu falei, nossa, sei lá. Minha irmã quebrou o pé. Minha mãe, sei lá, tá virando a língua. Aconteceu alguma coisa. Meu pai me ligar é muito sério. Aí, beleza. Deixa eu terminar a transmissão. E aí, comemoramos que o SK ganhou e etc. Tá ligando pra alguém aí. Nossa, tô ligando pra alguém, desculpa. Tô ligando pro seu pai. Tô ligando pro meu pai. Aí, eu peguei e falei assim. Não, pai, que aconteceu alguma coisa? Ele falou, filho, o que você tá fazendo no Sport TV? Aí eu falei, pô, pai, tô aqui. Tô falando pra você que eu trabalho com games. Que eu tenho canal. Que eu sou narrador. Faço vídeo engraçado e blá, blá, blá. Ele, nossa, filho, que orgulho. Moço, é bom te ver na TV, né? Então, eu descobri que pra essa galera mais velha, é muito bom a gente ter um embaixador pra esse pessoal, de mostrar que, mano, o game não é mais aquela coisa marginalizada de vadabundo, que você pega aqui e vou jogar. E isso aconteceu comigo mesmo, porque eu só fui ter o reconhecimento da minha família quando eu apareci na TV. Mas ali no Sport TV, nessas coisas assim, tipo, cara, não era o que mudou minha vida. O que mudou minha vida foi meu trabalho na internet. Ah, sim. Então, mas é importante. Daí eu tinha esse plano, quando eu entrei na Globo, eu falei, cara, eu quero que os pais dos moleques entendam como é que funciona realmente o esporte eletrônico, o game, que se você estudar, se você fizer o que você tiver que fazer e saber ter administração de tempo, vai dar certo. Mas daí, no final das contas, aí fiquei bastante tempo lá, mas é difícil, por causa que ainda é uma direção antiga, você briga pelas coisas. Quando a gente tava conseguindo, veio a pandemia. Que merda. Que merda. Mas como que é trabalhar na Globo lá, você ia lá presencialmente? Você sabe, né, mano? Pô, você, pô, você... Ele fala da lenda, mas o cara tava na Fátima Bernardes em 2000. Eu não trabalhei lá, né? Eu só fui lá. Ah, mas você era fixo lá, velho. Você era fixo, não era? Não, não. Não? Eu fui umas quatro vezes. Eu já tive bastante lá, porque eu sou, como eu sou um cara que tenho mais de 30 e tal, eu sou um cara de televisão, eu assisto televisão. Eu gosto. Tu ainda assiste? Ainda assisto, você acredita, velho? Pra dormir, eu preciso ter a Globoplay ligada lá. Caramba. É. Até rolou um convite de eu ir trabalhar lá, mas eu não... Não vale a pena, né? A gente sabe que... É que eu não recebi muito bem, os caras nunca mais falaram comigo sobre esse assunto. Tipo, eu falo assim, tipo, ah, tá, vou ver se dá tempo, tem que ver e tal. Aí eles nunca mais falaram comigo sobre isso. Porque ainda tem um grande problema da Globo que eu vejo assim, que, ah, vai vir um cara que é de internet, acho que a galera ainda não sabe o tamanho do canhão que ele é realmente, né? Aí ele fala assim, ah, não, vai vir uma atriz aqui, sei lá. Vou dar um exemplo aqui, sem farpas nem nada. Ah, Larissa Manuela. Ela já vai vir com um bagulho astronômico, assim, sabe? Tipo, uma atriz, sei lá, não sei, eu não consegui me explicar direito, mas a galera, às vezes um cara que não é tão mainstream, engaja tanto, faz tanto barulho quanto e a galera vai lá, não, tô duas garrafas d'água aqui pra você. É. Entendeu? Você tá aqui, e etc. Ainda não tem esse reconhecimento. É, eles nem chegaram pra propor valor pra mim na época e tal, mas eu também nem me interessei, eu falei, mano... Mas era da hora ver você lá no meio da Fátima Verde. Eu me sentia muito constrangido na hora da dança, mano. Os caras começavam a dançar aqui, daí eu ficava assim, tipo... O dedinho, o dedinho, o dedinho. Tipo, mano, eu sou um gamer, eu fico assim só, essa é a minha posição, não sabe nem o que fazer, tá ligado? Mas foi da hora, você quebrou a internet, cara, porque na época não tinha, sei lá, só o Felipe Neto, tinha um programa no Esporte Espetacular em 2012, ruim pra caramba ainda. Ah, tinha uma galera que tinha ido no Jô também, o Cauê, o PC. Que falava de bagulho de futebol também no Esporte Espetacular. É, é verdade. Quem? O Chico... Puta que pariu, como é que é o nome dele? Chico Rezende? Chico Rezende, Chico Rezende, Chico Rezende. Ah, cara, tipo, eu acho da hora. Que parece que ele é fechado com o Felipe Neto também, não sei o quê. Ou era, sei lá. Uma vez eu tinha uma reunião que tava ele, o Felipe Neto e esse Chico Rezende, ele tava meio puto. O Chico? É. Não, o Chico eu conheci porque ele é amigo do Bruno lá, do Javi P.O. e aí viraram amigo do Dave, aí teve o primeiro casamento do Dave, aí tava todo mundo lá, o Chico tava também, aí foi... Entendi. O Dave já foi casado? Já. Quando ele era... Oxe, o Majin Bu? É. Caramba, que bacana. Foda. Majin Bu é foda. Agora ele adotou a outra forma, né, velho? Também queria adotar essa outra forma do Majin Bu. Agora ele vomitou alguém, tá ligado?